Boas pessoal! Eu sou o GMS e hoje estamos para aqui com mais um vídeo! E hoje eu vos trago o Makarov do Fairy Tail. Estou a desenhar o Makarov hoje. Nunca tinha desenhado o Makarov o anãozinho da série. Gostei muito de desenhá-lo. Ao início não se parecia muito com ele, parecia uma personagem de Hunter vs Hunter. Estava meio parecido a uma personagem dessas. Dessa série. Hoje começa finalmente na Nath não está a sair! No dia 12. Era para ser no dia 6 mas foi um episódio especial que nem os cheguei a encontrar na internet. Acho que era tão bom que nem valia a pena. Vi uns rumores que eram bocadinhos só de última temporada. Mas hoje até que nada vou já ver o novo episódio de Nanath no Tazai. Estou mortinho para ir ver. E hoje também acabo de ler o manga de Nanath no Tazai. Aquele picote ali foi meio complicado de fazer. E que ainda se nota um bocado mal feito. E o cabelo também não ficou muito bem como eu queria. Estou tendo o carro a gravar porque está a dar o Saúl na televisão e os meus pais querem ver. Está muito escuro lá fora. Aparece um lobisomem aqui. Ainda a tua vez luzes de Natal nas cobradas. Do Percépio. Quero é que reparei. Pai este gravar dentro do carro é muito fixe à noite. Demarei uma hora e seis minutos a fazer o desenho. Não usei. Só usei preto e branco. E fiz aquela coisa das assurras na sombra. Depois na sombra tinha puxa garvão. Foi tipo como fiz o do Natz e o Gray. Aparece o meu gorro. Está muito frio. Estamos em Janeiro. Ele ainda não gosto muito do bigado. Dele. Estou morto para ver a nova temporada de fairytale. Cheguei na primavera. Usei a lapiceira. Uma borracha normal. A borracha mielo de pão. Eu gosto muito dessa borracha mielo de pão. Dá muito jeito. Depois quando a gente contorna com caneta preta. A tinta não sai tanto. Aqui ainda pode ser com a borracha em cima de tinta um pouco humida. Ali no olho direito dele. Esquerdo. Visto. Da nossa perspectiva. E lá está o meu gorro outra vez. Está muito frio mesmo. Eu sou doente de estar aqui dentro do carro. Também está aqui uns 12 graus capaz. Minha mãe está cheia de frio hoje. Já até mandou ligar o castor a gás. Pronto. Já estou aqui com. As canetas. Eu usei o número 03. E depois para fazer sombra mais escura eu saio o 08. E a pulsar o 02. Mas. Não. Eu hoje vou fazer diferente. Desculpem. Hoje até usei corretor para apagar as janelas que fiz com a caneta. Eu vejo um. Jim Lee. Que é. Uma das pessoas que desenha DC Comics atualmente. Ele usa muitas vezes o corretor nos desenhos dele. Eu hoje senti-me como o Jim Lee. Por acaso tenho uma AKQ dele. Os primeiros 952 da Liga da Justiça. Gosto muito o design dele. Então só por um Makarov. Ele é um anão. Só que quando ele se chateia ele fica um gigante. Um monstro mesmo. Na primeira vez que ele apareceu na guilda. Ele era mesmo um monstro. Tinha uns cornes. Mas só que era um chapéu. Tinha um boné. Um gorro. Que eram uns. Umas pontas. Duas pontas. E assim. Gigante. Parecia. Um. Um monstro mesmo. Até Lucy. Quando entrou na guilda. Ah. Um monstro. Rer muito. Nessa parte. Quem é que não se ri com Fairy Tale? Toda a gente se ri com Fairy Tale. Eu gosto do Fairy Tale. Fui o primeiro anime. Por ser que seu Pokémon. Que eu comecei a ver. É um dos meus favoritos mesmo. Espero que mudem o final. Do anime. Porque eu não gostei do final de Fairy Tale. Já disse isso noutros vídeos, mas muita gente não gosta do final de fairytale. Eu não gosto. Pronto pessoal, o vídeo está a acabar. Agora vou dar aqui um lápis para fazer mais sombra. O vídeo está a acabar. Se inscreva-se nas minhas redes sociais. Agora eu tenho Instagram e brevemente vou ter o Twitter. Não se esqueçam de ver os meus outros desenhos, os meus outros vídeos. Subscreva o canal. Adeus pessoal, até ao próximo vídeo.